Alzado de manhã dos caras, velha, dois Deus tem o marado, velho Deus tem o marado, velho Deus tem o marado, o corpo é mágico Deus tem o marado, o corpo é mágico Ele vai me perder, mas o corpo é mágico Deus tem o marado, o papel é mel Vai te fazer, sim Deus tem o marado, o papel é o marado Mas o cara, o cara, o cara é mais doido Vamos lá. 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 Vamos lá.